Aqui na Saúl, Eukind, 1275, a Rosa de Sarão. É aquela loja lá atrás. Vamos entrar lá para filmar. Loja especializada em conserto de aparelho celular e acessórios. A seguir as imagens. Ali ó, conserto de celular. E aqui eles vendem acessórios. As maiores novidades do mercado você encontra aqui. Faroletes, todo tipo de adaptador. Esse chapéu não está à venda não, esse é meu. Olhem só aqui. Aqui na Saúl, Eukind, 1275. O telefone é 3037-619. Se falar que assistiu no canal Farina, sempre ganha algum desconto. Verdade. Capas de aparelho celular, de todos os tipos, cores. As maiores novidades do gênero aqui, na Saúl, Eukind. Ô moça, se falar que assistiu no canal Farina, tem um pequeno desconto. Ganha, ganha desconto. E, então, Saúl, Eukind, 1275. Isso mesmo, aqui na Saúl, Eukind, 1275. Próximo do? Boca Aberta, comitê do Boca Aberta. Ah, é, bem aqui do lado, né? Isso, nós temos outra loja na Mato Grosso, 181. Ah, e qual que está sendo a maior novidade hoje, em termos de aparelho celular? Você falou que tem aqui o... Para fazer selfie, né? Já vem com a lâmpada. Põe o aparelho aqui, se bem que põe o aparelho e já tem a lâmpada em volta. Qual o preço desse? Esse aqui está saindo 120. Mas se falar que assistiu no canal Farina, tem um pequeno desconto. Tem um descontinho. Tem. Tem um descontinho de reais. Isso, olhem só. Então, estamos encerrando por aqui esse vídeo. Espero que gostem. Se gostarem, por favor, comentem, deem um like, compartilhem, inscrevam-se no canal. Tchau. 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 Tchau.